Bom, o seu depoimento, Sr. Roberto, é algo absolutamente surreal e a história da sua empresa é algo que remete ao realismo mágico. O senhor é presidente de uma companhia com capital social de R$ 7,5 bilhões decorrente da integralização de dois imóveis. Vamos dar uma dimensão a isso. A raiz em Joint Venture, entre a Shell e a Cozã, precificou sua oferta inicial de ações a R$ 7,40 por papel no início de agosto, movimentando um total de R$ 6,9 bilhões no maior IPO do ano no Brasil. Difícil, né? Mas, o que é uma narrativa? A oposição aponta aqui, maior escândalo, grande descoberta, a mais notória corrupção nesse submundo da aquisição de vacinas usando atravessadores. Que corrupção? Sem um centavo pago? Sem um centavo de prejuízos? Veja, o que vossa senhoria disse aqui, o que a sua empresa fez, deve ser investigado pela Polícia Federal. Estou em defesa da empresa de vossa senhoria, não? Porque é indefensável. É indefensável.